Não. Vai, vai. Nossa, malandro! Funciona tudo. Pô, vamos falar uma coisa pra você. Originalzão mesmo, cara. É, Sharp. De 72. Dez quilos. De 72. Quentíssimo aí na época, meu pai comprou a sua grana. Só rico. Nossa, malandro. Esse é melhor agora. Ah, meu pai me deu. Vou dar pra você. Tá estragando. Eu vou usar de meu coração, pô. Vai sim. Nossa, pô. Isso aqui vai num dinheiro bravo, velho. E esse aqui? Olha. Pô, louca. Eu tenho uma dessa, mano. Chá, de luxo. Nossa, a cor tá novinha, velho. É uma brasa. Ah, isso aí eu conheço. Nossa. Tem pilha aqui, pô? Não. Aí dentro tá o fio dele. Olha isso aqui, velho. Ah, isso aqui leva pra mim. Mostra pra rapaziada aí, ó. Falei. Olha, rapaziada. O meu amigão cool aqui, ó. Filma ele aí. Acabou. Tipo assim, não quis aceitar por ser uma peça velha, né? Marinho. Já que insiste, leva pra mim. Não queria, mas já que insiste, leva pra mim. Ó, o lampião. Esse lampião aqui é da estrada de ferro, ó. Ele é vermelho porque ele dava sinal. Quando o rapaz estaria com o lampião vermelho, porque tinha algum problema na estrada de ferro. O que que é isso aqui, meu pai do céu? Lampião com arbureto. De marica, vendo em cobra? Meu pai que fez. Isso aqui no Lominha, ela tá em São Paulo. Lampião com arbureto. E esse quadro aqui, esse quadro aqui é do Leonardo da Vinci, né? Esse aqui é um Picasso. Picasso não, é... É caro, hein, mano? Como chama aquela brasileira... É o Barra Malho. Puta, daqui a pouco eu lembro. É uma cópia, Lola. Tá filmando, Lola? Tá filmando ainda? Darcilha do Amaral. Tá filmando ainda? Pô, o louco, maluco. Que que é isso aqui, Lola? Olha o telefone aí, ó. Acima do fax. Funciona ainda, Lola? Funciona. Nossa, cara... Esse é o Lampião com arbureto. Isso aqui funciona também, Lola? Funciona. Ah, mas isso aqui você vai me dar, sim. Pode levar. Mentira! Olha. Tem lugar de colocar pilha aí, do lado você coloca pilha. Você me deu o mesmo, Lola? Sim. Limpa ela direito. É rádio, MFM e televisão. Aí tem os negócios aí. Ganhei, vai. Ganhou, gente? Ganhei. Mostra para o rapaziada aí, você ganha. A parinha aqui, ó. A televisão de 5 polegadas, colorida. Com muito gosto. Com muito gosto, meu amigo, o Culey me presenteou. De Natal. Obrigado. De Natal? Vai ser? Daquele dia das crianças, velho. Vai ser usado de bom coração. Obrigado mesmo, Culey. Nossa, eu sempre que estou aqui, velho. Pelo amor de Deus. Olha o celular lá, ó. Cadê? Aí, ó. Nossa, caramba. Vai segurar aí, meu Marcelo. Segura aí. De colar esse pedacinho aqui. Ah, mas tá ligado, Culey? Ó, lembra de colar esse pedacinho que eles não têm, bora. Víquim. Esse aí é para colocar com o Batman. Nossa, ele ficou em suar, cara. Fá. Embaixo de uma vitrola de vinil. Oxe. Cutela. Esse aí vai te dar para você. Cutela. Nossa, quem pega um quarto da porra, né, mano? Pega. As mãos metendo tudo. Olha. Nossa, cada coisa aqui, velho. As vaguinhas de pensar. As minhas vagas. Isso aqui é aquele coisa lá, o meu nome dele. É Belair. É o Belair. É o Belair, não é? É o Belair do que eu sei. É o Belair do que eu sei. Nossa, o que tem isso aqui, Culey? Curuta. Pesa a vaca. Pesa a porco. Uma balança. Isso aqui é uma balança. Balança antiga. Você pesava algodão, você pesava porco. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui é o que eu falei da Estádio de Ferro. Vai com a Núcia? O que tem que colocar? É o diesel? É o Zene. É o Zene? Nossa, cara. Isso aqui você colocava no burro para ele puxar arado, para não machucar as costas do burro. Quem que fez o seu pai? Não, é da época lá. Apareceu aqui. Isso aqui está novinho, nunca foi usado, Culey. É, não, foi sim. Planner manual. Isso aqui? É. Essa é com essa. Outro pé de ferro, atrás do seu pé aí. Você trabalha com a Nancinha, Culey. É. Ó, Culey, você tem um museu aqui, mano. Tenho. Nossa, o bebê é um museuzinho, né? É. Tem bastante coisa, velho. E ali, é o que ali? Que é a copa. É a copa. Que é o boi, né? Ah, ó, tem outra aqui, velho. Ah, ó, tem outra aqui, velho.